One Piece é uma série única que tem muito a oferecer para qualquer fã Seja pelo seu sistema de poderes único, o entretenimento puro, suas aventuras, suas mensagens de superação Ou mesmo mensagens importantes na formação de jovens abordando temas socio-éticos e morais One Piece é infinito E uma das coisas mais legais, sem dúvidas, são os mistérios que o autor consegue trabalhar de uma forma ímpar Com uma série que produziu mais de mil capítulos e episódios, a tradição de One Piece é vasta E agora, completando 25 anos e entrando na sua saga final, é hora de respostas Ainda há mistérios remanescentes, que para ser sincero é impossível catalogar Pois a cada resposta dada, novos mistérios são gerados Mas para comemorar esse marco de 25 anos, eu separei 25 grandes mistérios que estão prestes a ter suas respostas reveladas Preparados para embarcar na área dos segredos de One Piece Então bora para o vídeo Podemos começar com o olho esquerdo de Zoro Apesar de não ser o mistério declarado dentro da série, é sem dúvidas um dos favoritos dos fãs Zoro, após o salto no tempo de 2 anos treinando o Kumihau, que surgiu com uma cicatriz em seu olho e sem dúvidas É um dos pontos mais comentados por toda a fandom do espadachim dos chapéus de palha E que ganha novos ares quando o autor, em entrevistas recentes, mantém mistérios sobre o porquê do seu olho estar fechado Existe um poder oculto em seu olho fechado? Uma técnica secreta nele? Ou tudo não passa de apelo visual? Todas são possíveis, mas eu gosto da minha teoria pessoal que o Zoro simplesmente esqueceu de abrir o olho e vai se lembrar no final da série Seria hilário Quem é Vegapunk e as novas armas da SSG? Dr. Vegapunk é o principal cientista da marinha Seu trabalho inclui a descoberta dos segredos do uso do Kairoseki, a pedra do mar Os segredos de como os poderes da Akuma no Mi funcionam E a co-descoberta do fator linhagem e suas aplicações, entre várias outras conquistas científicas que dizem estar pelo menos 500 anos à frente da tecnologia atual Ele ainda não fez uma aparição pessoal no enredo A unidade de ciências da marinha está trabalhando em um projeto secreto conhecido como um grupo de ciência especial, ou SSG Que visa substituir o sistema Shichibukai como parte das três grandes potências do mundo Vegapunk é citado há muito tempo e sua aparição vem para carimbar que o fim da série se aproxima Mas por enquanto o que temos dele é apenas seu nome e que ele é um doutor mais velho Quem estava com Crocus nesta história de capa? Esse é um dos meus mistérios favoritos Alguns pensam que essa figura pode ser chique, o Leão Dourado, mas se enganam Basta comparar os cabelos das duas figuras para notar que temos um personagem novo e misterioso Por que a Okiji se juntou ao Barba Negra? Após ser derrotado por Akainu em seu duelo pelo título de almirante de frota da marinha A Okiji deixa os fuzileiros navais e se torna um aliado do Barba Negra Seus reais objetivos são obscuros Mas dada sua conversa com Smoker em Punk Hazard e seu caráter moral pela verdadeira justiça É muito provável que ele esteja atuando como um infiltrado Quem sabe como um agente secreto da organização misteriosa SWORD E aproveitando a deixa, esse é o nosso próximo grande mistério O motivo da SWORD, que é uma força especial secreta afiliada aos fuzileiros navais Sujos motivos atualmente são desconhecidos Os únicos membros conhecidos e confirmados são Jess Drake, um ex contra-almirante da marinha, membro da pior geração e pirata disfarçado Assim como Kobe, atual capitão da marinha Ainda há muito a ser aprendido sobre a SWORD Os fãs só sabem que eles tem um interesse particular nos quatro imperadores E principalmente nos negócios obscuros que o governo mundial trata com esses piratas Mais um dos queridinhos dos fãs de One Piece Qual é o segredo de Crocodile que Ivankov conhece? Esse é bem divertido porque é uma das origens da engraçada teoria meme de Crocodile ser mãe do Luffy Tudo por conta de Ivankov ter um segredo relacionado ao ex-Shitibukai E que pareceu ser o suficiente para intimidar Crocodile Alguns pensam que Crocodile poderia ser uma mulher E Ivankov usou seus poderes para mudar ele para um homem Mas eu não creio que seja isto, visto que tem mulheres muito poderosas em One Piece Se eu tivesse que chutar, Ivankov fez um acordo com Crocodile E se entregou a ele para ser levado a empeudal Com isso Ivankov, um revolucionário, estaria ativamente na mais perigosa prisão do mundo E Crocodile possivelmente ganharia seu título de Shitibukai em troca Se isto for verdade e Ivankov revelar que tudo não passou de fachada Certamente mancharia o nome do infame Crocodile Mas são especulações e por enquanto o mistério do segredo de Crocodile permanece nebuloso Mais uma bomba pronta para explodir Weevil, um dos maiores mistérios entre as maiores forças do novo mundo de One Piece Weevil é dito ter uma força comparada a Edward Newgate no seu auge Mas a questão é, ele é mesmo filho do Barba Branca? Que poder ele tem e qual o seu papel dentro da série de One Piece? Rocks e God Valley Quem era o capitão dos Rocks? O que aconteceu com Zback? Quais tabus do mundo ele realmente estava mexendo? E quão poderoso é o infame pirata que precisou da união de Garp e Gold Roger para ser derrotado? Certamente as respostas vêm junto do que acontece com God Valley Lugar onde nobres mundiais e escravos se viram no meio de uma sangrenta guerra Antes da ilha sumir completamente do mapa A previsão de Madame Charlie Um homem do chapéu de palha vai destruir a ilha dos homens peixes Seria Luffy? Se sim, com qual propósito? Quais implicações no mundo disso visto que a ilha está abaixo da Red Line? Seria a destruição da linha vermelha a real causa da ilha dos homens peixes ser destruída? Certamente um bom mistério Tequilo Wolf Que curiosamente é um país do East Blue Um canteiro de obras de uma ponte maciça ao invés de uma ilha A ponte está em construção nos últimos 700 anos a pedido dos nobres mundiais A enorme façanha é realizada por vários escravos que são criminosos Ou pessoas de países que não são aliados ao governo mundial Mas o propósito de Tequilo Wolf não é claro Ligar os Blues a Green Line ou apenas uma construção sem fim para punir inimigos Considerando que o governo mundial está por trás de muitas coisas ruins Dá pra ter noção qual melhor resposta se encaixa Shanks o Ruivo Shanks sem dúvida é um dos personagens mais populares de One Piece O meu favorito E apesar disso Shanks é um personagem misterioso Ele é incrivelmente notório Apesar de não aparecer com frequência suficiente para sabermos quais são suas habilidades Além do seu haki do conquistador absurdamente forte Dicas sobre o imenso poder de Shanks Podem ser obtidas a partir do seu status como um dos 4 imperadores do mundo Sua história com os infames piratas Roger E sua reputação em geral Some isso que ele foi encontrar os líderes do governo mundial Para falar sobre um certo pirata Junto dele ser aquele que roubou a fruta denica do próprio governo E temos um dos maiores mistérios de toda a série As frutas do diabo As Akuma no Mi Que permitem aos seus usuários conseguir habilidades sobrenaturais notáveis Que variam de transformações animalescas de corpo inteiro A transformações estranhamente específicas para materiais e mesmo elementos da natureza Tudo ao custo de quem consumir um fruto desses perder a capacidade de nadar Atualmente não se sabe de onde vieram as Akumas no Mi Como elas operam Porque algumas são mais fortes do que as outras E francamente o que elas são em um nível fundamental Quem ou o que é Marshall D. Teach? Barba Negra é um dos maiores e mais presentes vilões de One Piece No entanto detalhes sobre a sua história são uma completa escuridão Para a maioria dos fãs diversas questões principais permanecem intrigantes Por que ele não dorme? Por que ele tem uma estrutura corporal única? Como ele conseguiu ferir Shanks? E finalmente talvez o mais desconcertante de todos Como Barba Negra conseguiu roubar o poder de Akuma no Mi do Barba Branca E ter dois poderes de fruta ao mesmo tempo Muitas teorias sobre esse personagem respondem algumas perguntas Ao mesmo tempo que introduz novos mistérios Independente disso é seguro dizer que com todas as dicas Que Oda vem deixando ao longo dos anos Barba Negra ou sua origem vai desempenhar um papel importante no clímax de One Piece O que é a vontade dos D? A vontade dos D pertence a um seleto grupo de pessoas Que tem a inicial D em seu nome Ao qual não sabemos o real significado dessa letra Curiosamente é apontado que muitos com esta inicial São figuras mundiais proeminentes Pessoas que trazem grandes ondulações ao mundo Até agora o significado por trás da inicial ainda não foi totalmente revelado Qual o passado e os poderes de Monkey e de Dragon? O passado de Luffy está envolto em mistério Os fãs puderam ver um pouco de sua trágica educação Após os eventos da guerra de Maranford Mas e seus pais? Seu relacionamento com Garp? Ou porque o seu pai se tornou um revolucionário? Ninguém em One Piece parece ter tantas conexões Com figuras importantes quanto Luffy Mas sua história de fundo está envolta em neblina Em particular, muitos se perguntam sobre o pai de Luffy, Dragon O que significa tatuagem no seu rosto? Por que Luffy não sabe nada sobre ele? E onde está a mãe do Luffy? Finalmente, quais também são as habilidades de Monkey e de Dragon? Ele tem uma Akuma no Mi ou não? Felizmente, depois do arco de Uano Finalmente, os fãs poderão ter respostas sobre essa lenda O crime de Zunisha Qual regras Zunisha quebrou para ser levada a uma punição de andar para sempre? E o que é abrir as fronteiras de Uano? O elefante massivo está em uma caminhada por longos 800 anos E tem conexões com o Joy Boy do passado A questão é Qual crime esse pobre animal cometeu para ser levada a tal punição? E mais ainda Quem deu a punição da caminhada eterna? Só sabemos até agora Que isto se liga a abrir as fronteiras do país de Uano Mas não sabemos o real significado disso O século perdido Fiel ao seu nome O século perdido é um período de tempo que foi apagado da história Apenas rastreava através dos poliglifes Governo mundial atualmente proíbe qualquer forma de pesquisa Ou exploração do século perdido Já que o conhecimento dele é considerado um tabu Bastante perigoso É dito que o século perdido contém a verdadeira história do mundo Nico Robin é atualmente a única pessoa capaz de aprender sobre essa história Através dos poliglifes Porque ele é a única sobrevivente da nação de Ohara Que conhecia a língua perdida O século perdido conta as origens do governo mundial E a queda do reino antigo Além de ser o ponto central que conecta todos os mistérios De One Piece Quem é Insama? No topo da hierarquia do governo mundial Se movendo pelas sombras Está uma pessoa conhecida como In A pessoa que se senta no trono vazio Que está situado no centro do mundo E que em teoria Deveria estar desocupado Como um gesto de que o governo mundial Não é dirigido por apenas uma pessoa Em Insama só foi vista em silhueta Mas sua estatura sugere que é uma pessoa bastante alta Além do seu interesse implícito em Luffy Barba Negra, Shirahoshi e Vivi Suas intenções são atualmente desconhecidas Wall Blue O mar místico de lendas Que dizem ser o único lugar no mundo Onde os mares do norte, do sul, leste e oeste Se encontram Neste lendário oceano É dito que há peixes de cada um desses quatro Blues E ter à disposição tal recurso É o maior sonho de qualquer chefe Sanji se esforça para encontrar Esse oceano dos sonhos É dito que Wall Blue é encontrado na Grand Line E algumas teorias sugerem Que ele pode nascer com a destruição da Red Line A linha vermelha que separa o mundo As armas ancestrais É dito que essas armas antigas São capazes de destruição inimaginável E vieram do século perdido Por isso a pesquisa delas É considerada criminosa pelo governo mundial Isto é claro Não impediu certos indivíduos De buscar estudos sobre essas armas Embora geralmente venham do próprio governo mundial Até agora Duas das três armas ancestrais foram reveladas Poseidon que concede o controle Sobre criaturas marinhas gigantes Os reis do mar E foi revelado por ser um ser vivo Ou seja A princesa Shirahoshi E Pluton Um navio de guerra com capacidades devastadoras Sua localização atual É o país Deuano Também havia um projeto para recriar Pluton em Water 7 Mas que foram queimados por Frank Apenas Uranus A terceira arma ancestral Ainda não foi descoberta A voz de todas as coisas Um fenômeno incrível e misterioso Ainda não especificado no mundo de One Piece Foi mencionado pela primeira vez por Silvers Rayleigh Quando ele revelou que Gold Roger Tinha a capacidade de escutar as coisas com esse poder É dito também que Kouzuki Oden possuía essa habilidade Princesa Shirahoshi Poseidon Momonosuke E Monkey de Luffy Também tem essa habilidade única Mas com algumas variações Shirahoshi Pode se comunicar com os reis do mar Momonosuke é o único que conseguiu falar com Zunisha Uma criatura terrestre Já Luffy Até o momento Foi a única pessoa que vimos usar a voz de todas as coisas Para se comunicar com humanos Foi assim que ele foi resgatado dos mares de Uano Pela tripulação de Lau Certamente um poder único O chapéu de palha gigante Dizer que os chapéus de palha tem uma importância tremenda em One Piece Seria um eufemismo É a alcunha do Luffy O homônimo dos piratas do chapéu de palha E da grande frota do chapéu de palha É uma chave importante no paralelo de Gold Roger O proprietário original do chapéu e o próprio Luffy Com isso em mente A existência de um chapéu de palha gigante em Mary Joyce é fascinante Esse chapéu de palha guardado em uma sala de congelamento É um dos mistérios maiores da série Pouco foi revelado sobre esse chapéu de palha Mas com os numerosos exemplos de simbolismo importante do chapéu de palha É seguro assumir que o chapéu de palha gigante de Mary Joyce Tem algum nível de relevância em relação ao século perdido Joy Boy e o seu conto do riso Para ser justo esse mistério não resolvido obviamente será abordado em algum momento Tanto Joy Boy quanto Left Tail permanecem como elementos da trama em quase todos os arcos da história Aumentando apenas com o passar do tempo Até o próprio Kaido falou sobre Joy Boy durante sua luta contra Luffy Então fica claro que a misteriosa jornada e as origens desse personagem Desempenham um grande papel nos mistérios de One Piece em si Quem exatamente era Joy Boy no passado? Era seu nome real ou apenas um apelido e título para aqueles que trazem mudanças no mundo? Ele era um humano? Um gigante? Era o dono do chapéu de palha? Ele era alguma outra entidade? Por que o segredo de Left Tail é uma piada tão engraçada Que Goldie Roger e sua equipe puderam apenas rir quando encontraram E disseram que era muito cedo ainda? Essas são só algumas perguntas que envolvem a última ilha E a figura lendária do século perdido O que é o amanhecer do mundo? A Aurora é um evento aguardado quase como uma profecia por diversos povos Os minks, o Anne, provavelmente o mundo inteiro O amanhecer traz uma nova mudança E tem um simbolismo enorme em toda a série Tendo suas primeiras citações No primeiro arco que se chama um romance do amanhecer E mesmo a ilha do Luffy que tem esse mesmo nome Uma coisa é certa Quando você presenciar o amanhecer de One Piece Se prepare porque o fim da série está próximo E nosso primeiro lugar? Claro, One Piece, um tesouro lendário considerado de valor inimaginável Disse que foi escondido em algum lugar nas profundezas da Grand Line Na última ilha chamada Left Tail Quem encontra o tesouro garante para si riquezas, fama e poder E apesar do nome desse tesouro ser o mais escutado em mais de 25 anos de série Ninguém tem ideia do que ele realmente é Pergunte a 100 pessoas E você terá 100 teorias e respostas diferentes Só sabemos que ele vai mudar o mundo de Luffy E claro, o nosso também Então por enquanto pergunto a vocês O que você acha que é One Piece? Deixe aqui nos comentários E é isso meus amigos Esses foram os 25 maiores mistérios de One Piece E tem muito mais É impossível catalogar Só de fazer o vídeo aqui Já lembrei de mais uns 30 Espero que vocês tenham gostado Se tiver mais algum mistério Também compartilhe aí nos comentários Quais vocês querem descobrir agora na saga final da série E é isso Deixe o likezão Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau